De um tempo pra cá, rolaram alguns boatos aí dizendo que a Alice tava melhor do que o Aizen, né mano? E é pra isso que eu vim nesse vídeo aqui agora, mas já de início eu peço desculpas aí porque pode ser que meu áudio esteja um pouco baixo aí de novo, né mano? Eu não sei o que tá acontecendo esses dias, mas eu tô gravando todos os vídeos de madrugada e agora são 5 horas da manhã, cara, era pra eu tá dormindo. E foi pra esse vídeo que eu peguei uma Alice e um Aizen e deixei os dois no nível 133 aqui, mano. Pra gente testar isso aí e tirar a prova logo de uma vez, né? E falar logo, pronto, esse é melhor do que esse, mano. E a gente vai fazer esse teste aqui no último boss do jogo, eu acho que esse aqui vai ser um videozinho bem interessante, mano, porque, sei lá, véi. Eu admito que eu já fiz o teste, eu não sabia o que esperar, mas o resultado me surpreendeu e eu tenho certeza que vai surpreender vocês, mano. Eu tô com o meu cronômetro aqui no meu celular e eu vou cronometrar por ele, eu não sei se eu vou conseguir deixar um cronômetro na tela, porque agora é 5 horas da manhã e eu tenho que ir dormir porque eu tenho consulta no hospital 9 horas da manhã, mano. Então não vai dar pra deixar esse vídeo muito bem editadinho, não, tá? Desculpa, velho. Eu prometo, eu prometo com todas as minhas forças que no vídeo de amanhã eu faço um vídeo muito bem editadinho, planejadinho e etc. Inclusive, hoje tem dois vídeos, hein, manos? Mas vamos lá, eu vou botar a Alice pra bater no Sukuna e na hora em que eu colocar ela pra bater, eu vou ligar o meu ponteiro aqui no celular. Não é ponteiro, é cronômetro. Vou ligar o cronômetro e a gente vai ver em quanto tempo a Alice vai matar o Sukuna e depois em quanto tempo o Aizen vai matar ele, né? E olha, a chance da Alice ser melhor não é difícil porque ela luta muito rápido, então isso é bem bom, na verdade, né, mano? Mas vamos que vamos, o problema é que vai demorar bastante porque eles sozinhos demoram muito pra dar 300B de vida, mas a gente consegue, né, mano? Daqui a pouco, no caso pra vocês vai ser só um corte, né? Meu Deus, agora que a vida tá começando a descer um pouquinho que eu lembrei que eu não desativei o Critical Hit, mano. Meu Deus, rapaziada. Vou ter que matar o Sukuna aqui de novo e a gente vai ter que startar esse teste do zero, mano. Com o Critical Hit não conta porque aí depende da sorte, né, pro Hit critar e etc, mano. Meu Deus, véi. Beleza, agora que eu já matei o Boss aqui e desliguei o Critical Hit, a gente vai começar a fazer o teste de verdade. Vamos botar a Alice aqui de novo, mano. Botei e iniciei o cronômetro já e dessa vez vai. Dessa vez tá tudo certo, tudo que tem que dar certo tá, mano. Lembrando que eu não tô clicando, tá? Eu tô deixando a Game Pass mesmo de autoclique e fazer isso por mim. Então, eu não tô fazendo nada. Eu tô literalmente apenas assistindo a Alice levar o Sukuna aqui, cara. Inclusive, já passou 2 minutinhos e 9 segundos aqui, né? E a vida do Boss já tá ali na metade ali, né? 156 bilhões, quase na metade certinho. Então, a gente vai provavelmente levar uns 4 minutos e 20, assim, mais ou menos, pra tá levando esse Boss com a Alice, né, mano? Mas vamos ver o tempo certinho aí na hora que eu levar ela, eu aviso vocês, cara. Beleza, a Alice tá quase terminando aqui de levar o Sukuna. Ele tá com 3B de vida e levou. Parei o que o cronômetro e deu 4 minutos e 42 segundos, né, mano? Pra Alice tá levando esse Sukuna, cara. Foi um tempo demorado, foi. Mas é porque eu não estou clicando e também eu tô usando literalmente apenas a Alice, né? A questão que fica agora é, em quanto tempo o Aizen nível 133 vai fazer pra levar esse Sukuna aqui, mano? Lembrando que ele tem mais dano base do que a Alice, né? Ele tem 390 milhões e a Alice tem 370 milhões, mano. O certo seria o Aizen ser mais forte, até porque ele é um secret acima do level da Alice, né? Tipo, level no mapa, eu quero dizer. Porque o level base aqui é o mesmo. Vou mandar aqui no chat só pra gente não perder o tempo da Alice. 4 e 42, vai ficar salvo no chat. Beleza, agora a gente vai testar o Aizen pra descobrir qual dos dois é o melhor, mano. Será que o tempo vai ser tão dispariado assim, velho? Será que, tipo, não tem jeito. Eu já dei spoiler no título, né, cara? Mas será que ele é tão pior assim do que a Alice? Vamos ver o tempo que ele vai fazer agora, né? Mas antes disso, eu tenho que dar um recadinho aqui pra vocês bem rápido, tá, manos? A maioria de vocês sabem que eu tenho um projeto chamado Room 60 lá no meu Discord, cara. E agora ele finalmente se tornou a Room 72, mano. Não quero ser muito demorado com esse recado, então eu vou direto ao ponto, tá? A gente fez uma camisa lá na minha loja chamada Room 72. E, tipo, quem comprar ela, a gente vai carregar pra Room 72, tá ligado? A questão é que a gente vai deixar essa camisa, tipo, na promoção durante um único dia, mano. Então esse vídeo tá saindo às 10 horas da manhã, porém amanhã, 10 horas da manhã, a camisa não vai estar mais por esse preço, tá? A gente vai deixar ela por literalmente 5 Robux. Mano, 5 Robux, velho. Isso, tipo, qualquer um tem 5 Robux, tá ligado? E a gente vai botar vocês na sala 72 da Time Trill, mano. 100% garantido, tá? Então se você acha que 5 Robux não vai fazer falta pra você e você quer ter a sala 72, entra lá no Discord, é o primeiro link da descrição. Dá um alô lá, manos, que a gente vai dar aquela carregada em você pra sala 72, beleza? Vou botar o Aizen aqui agora em 3, 2, 1. Botei e ativei o cronômetro. Dessa vez eu falei certo, não falei ponteiro. E vamos ver o tempo em que ele vai levar pra fazer esse boss aqui, né, mano? Esse Sukuna. Pra saber se ele é melhor mesmo, se é pior e se a diferença de tempo é grande, né? Porque, ó, a ult dele é muito boa. O multiplicador, se eu não me engano, é tipo, sei lá, cara, muito X. Ele é muito forte, mano. Vamos dar essa olhada aí, né? Já se passaram 35 segundos pra vocês terem noção. E ele já deu essa quantia de dano aqui, velho. Será que ele é melhor mesmo, assim? Ou o meu último teste que eu fiz, o primeiro deu errado, velho? E ele realmente é melhor do que a Alice, cara. O Aizen vai matar ele aqui agora, manos. E parei o ponteiro, velho. E o Aizen levou o boss Sukuna no tempo, literalmente, um pouco acima, assim, do da Alice, sim, manos. O da Alice foi 4,42, como a gente viu aqui no chat, né? E o do Aizen deu 4,51, mano. Quase 10 segundos aí de diferença matando o boss Sukuna aqui, né, mano? Se é louco, foi bastante tempo. Foi uma grande diferença, na verdade. 10 segundos, mano? Sem falar que o Aizen é um sequest de uma ilha maior, cara. Ele precisa, tipo, literalmente de um buff pra ontem, mano. Não faz o menor sentido a Alice ser mais forte do que o Aizen, cara. What the fuck, gente? Inclusive, manos, eu bati novamente o meu High Gash DPS, né? Agora a gente tá com 26,6 bilhões aqui, mano. E o meu time atual tá literalmente muito forte. Se liguem só nisso, cara. Todos level acima de 132. A questão é, mano, esse High Gash DPS aqui, eu peguei ele há um tempo atrás. Eu já dei uma upada nos meus bonecos. Então, provavelmente, eu já consigo passar desse High Gash DPS aqui, né, mano? Se eu pegar o famoso buff de dano 26,6B, eu acho que já vai ficar pro passado, hein? Mas sem o buff de dano aqui, cara, bora dar uma testada, né? Aqui no nosso High Gash DPS, cara. Porque se a gente chegar em pelo menos 20 bilhões sem buff de dano, então a gente tá, tipo, muito, muito forte, cara. Tá, dessa vez vai, cara. Não é possível, mano. 6,6, 18,3 bilhões de DPS, cara. Nice, nice. Tamo quase chegando nos 20B sem buff de dano, mano. Mas eu boto fé que dá pra pegar 20B de DPS sem o buff de dano, hein? É só fazer, tipo, a sincronia perfeita, assim, certinho, tá ligado? E outra coisa, o DPS do nosso time mudou, ou seja, a nossa sala na Time Thrill também pode ter mudado, cara. Vamos dar aquela testada aqui no nosso time na Time Thrill, né? E, inclusive, vai começar daqui 9 minutinhos, manos. Eu vou só ativar essa alavanca aqui e eu vou dar aquela famosa roletada. Eu não vou ficar 9 minutos aqui parado, não, hein? Imagina só ver um Sukuna aqui agora. Seria muito hype, porque eu até agora não consegui o Sukuna de jeito nenhum, mano. Eu já rodei aqui nesse mapa literalmente mais de... Mano, eu já gastei mais de 100 trilhões de ienes pra vocês terem noção e eu não peguei o Sukuna. É, e não vai ser nesse vídeo que ele vai vir, não, tá, cara? Ele, tipo, realmente não tá afim, mano. O Sukuna, ele simplesmente não gosta de mim por algum motivo. Há uns vídeos atrás, mano, eu tinha dito que, tipo, a nossa saga atrás do Sukuna ainda não tinha acabado, né? E realmente não acaba, essa saga, ela não tá acabando, cara. Meu Deus, eu tô começando a ficar louco, por que que eu não pego esse secret, mano? Eu tô há dias tentando pegar ele e ele não vem. Cara, meu Deus, velho, eu tô começando a ficar louco já, o Sukuna não vem de jeito nenhum, velho. Mano, chegamos na 67, faltando literalmente 2 minutos pra acabar. E tem pouca tropa no mapa, mano, ela só tem 400B de vida. Mano, será que dá, velho? Se pá, a gente passa pra 68. Ó, esse daqui tem 156 bilhões de HP, mano. Esse tem 156 também, nossa. E esse tem 26B. Tá, cara, a gente tem literalmente, juntando esse daqui e esses dois aqui, a gente tem um boss e meio, né, velho? Que é o boss aqui do mapa e esses meio é esses dois ali perdidos. Eu só tenho 15% de crítica ou chance ali pra dar o hit crítico, manos. E, cara, dependendo da minha sorte, se eu der muito hit crítico, a gente pega a sala 68, mano. Eu preciso de dano agora, velho. E, nossa, batemos 15 bilhões de DPS ali, nem foi sincronizado, cê tá louco, cara. Vai, 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 25 segundinhos, vai, 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 vai. Nice, nice. E agora bota nesse. A gente tem 20 segundos, mano, pra dar 150 bilhões de dano. Nossa, vai faltar muito pouco, cara. Vai faltar muito pouco, cara. 10 segundos. Cara, 10 segundos. Nossa, faltou muito pouco pra pegar 68, cara. Nossa, rapaziada, faltou muito pouco, mano. Quase que a gente pegou, velho, 68 sozinho. Mas o farm aqui como? 1 trilhão de iene em 11 minutos, cê tá louco, cara. Rendeu, hein, mano, rendeu. Mas se a gente pegasse 68, a gente chegava na 70. Aí sim vocês iam ver o money chegando, de verdade. Eu ia ficar trilionário facilmente, mano. Agora o negócio é só a gente gastar esses 5 trilhões de ienes aqui pra upar as nossas tropas, mano. Da próxima vez que eu for fazer time trial, eu vou passar da sala 68. Isso eu garanto pra vocês, me aguardem, manos. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, né, mano? Porque esse aqui já foi de base, já. Desculpa, esse vídeo aqui acabou, velho. Por favor, não esqueçam de conferir aí embaixo. Se você tá inscrito, mano. Se você gosta do meu conteúdo, por favor, se inscreva aí, velho. Eu sempre gosto de fixar isso nos vídeos. Bom, mano, espero que quem assistiu até o final tenha gostado e tenha se entretido. Eu tenha passado um pouco de felicidade pra você por esse vídeo, manos. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos vocês. Valeu, falou e... Tchauzinho, manos. Até o próximo vídeo.